Música Nós estamos aqui, vi a cambada quase toda, mas não veio toda Ficou dividido Tinha outros companheiros É quatro Rafael, Niel Não, é mais, ó Rafael, Niel, Lucilda, Cícero e Caíca Foi, minha gente, eles foram Olha aqui, amiga, que Como é que eu posso dizer Que iluminação perfeita essa parede dá, né? Olha, minha gente, fica bem viva a imagem Enfim, a gente tá aqui, vai passar o dia E eu vou gravar tudo pra vocês É só falar em vácuo e em cavalo, minha gente Na poica agora A poica que o Marcial tem lá Que chama porca, mas a gente chama poica Baquinha A gente tá por aqui, vai passar o dia Vou gravar pra vocês, tudo Vou gravar naquele pé de caju que não dá pra ver no vídeo Mas tem uns cajuzinhos, eles são maravilhosos, bem docinhos E eu vou gravar pra vocês Aí, o negócio aqui, peraí Essa manga vermelha aqui, ó Você jura que ela já tá madura Não dá pra arreglar contra a luz Ó, quando você chega bem pertinho A gente tá verde, verde, verde Mas parece que tá madura, né, gente? Ó, ó Isso daqui não dá coisa daquela não Mas é mesmo pé Que estranho Mas enfim, gente Nós estamos por aqui Eu caçando manga madura Não tá nem de vez ainda Mas lá embaixo Uns pelados de baixo já tem Que eu achei ontem Ontem eu tinha aqui de tardezinha, gente Andar Olha Que coisa linda, gente Elas tão indo olhando lá pra cima Uma manga E eu posso sair agora Olha Meu Deus Uma manga Tá peca Essa daqui ela tem cheia de peco, peco E essa? Peco, peco Isso daqui caiu, minha gente Isso daqui não foi hoje, não Você nem podia, foi Já é 8h15 O povo vai descendo ali Olha, nós pedimos manga E eu vou começar a fazer o almoço E é isso Mas já tá acendendo fogo Já estão ali, o moinho Se arrotando pra mim Minha bolsa tá aí, minha gente Minha bolsa Minha bolsa Minha merenda Caiu Um celular Esse lá do mundo tá aqui, ó Depois eu mostro E eles estão ali Se organizando pra ir Olha que mais bonita, gente Olha Vivo, vivo, olha E Não sei cadê pai Não sei cadê minha Olha só As outras cambadas Ficou faltando pai, mãe Tá por aí Vou guardar minha bolsa E eu vou começar esse serviço aqui Vou chamar a menina Pra nós lavar essa casa, minha gente E é isso Que é toda a arrumação dos meninos Dizem que as vacas Com manga Vem peca, né Que acha embaixo do pé E Pediaca Acho que parece que foi bem lá Lá embaixo Pra ver se tem alguma jaca madura, gente Com certeza E é isso Vamos trabalhar Vamos pegar abacate Os abacate Bem meio chocotinho ainda Esses abacates são enormes E maravilhosos Acho que vocês sabem Que tem abacate de massa E de água Só conheço esses dois O de massa é tudo de bom A gente é muito gostoso Agora aquele que é tipo de água Não é muito bom não Aliás Não é bom de jeito nenhum Não tem negócio de muito não De jeito nenhum mesmo Olha os abacatinhos O pé que tem aí embaixo A gente vê só as bolinhas Gente Os abacate Bem meio chocotinho Maior do que esse um pouquinho Mãe já tá aqui, né Mãe Na luta Acendendo fogo, gente Pra nós começar a fazer o almoço Certo? E eu vou pegar ali Uma bacia Pra gente colocar no fogo Pra começar a agitar esse almoço E aí, gente A gente decidiu Ontem ali A mãe decidiu Olha meu olho Como tá feio Foi porque Ontem eu comecei a coçar Comecei a coçar E coçou, coçou E ficou assim, ó Também que esse tá bem pequenininho Esse tá grande, ó Esse tá meio vermelho Mas enfim Comecei a coçar E ficou assim Ontem ficou vermelho, vermelho, vermelho Ao começar a coçar de novo Fiquei coça Vai ficar assim Mas enfim A gente decidiu ontem assim Bem boas Que vinha pra cá hoje Entendeu? Mãe colocou no grupo Gente, a mãe A gente vai lá pra outro sítio Vamos sair sete horas Saia minha carreira Da oito horas Que a gente tá desse jeito Não sei a ideia Na casa de vocês Imagina pra sair cinco horas Pra sair sete Mas enfim A gente decidiu Fazer o almoço Aliás, a gente decidiu Que vinha ontem Mas a gente decidiu Que era o almoço Hoje de manhã Entendeu? Lucera, a ideia Da gente fazer o feijão preto Ou mucuzá A gente escolheu o mucuzá A gente vai fazer o mucuzá Vim pro almoço de bom E vou gravar pra vocês Lembrando que a gente Sempre deixa o mucuzá De molho de um dia pro outro Mas como a gente decidiu Bem de última hora, né? A gente vai colocar de molho Com água quente Deixar por uns tempinhos E depois Tocar no fogo pra cozinhar A gente pega a panela Eu vou lavar E colocar no fogo Pra você ver Quando você ver Eu tenho que jogar o mucuzá dentro Pra dar uma tipo Um escaldado no mucuzá Entendeu? Coloquei a água no fogo Ó, o fogo tava pegando ainda Mas eu já coloquei Entendeu? Aí quando essa água começar a ferver A gente vai e joga no mucuzá Aí passa uma liga Umas coisas que a gente trouxe Joga no fogo Mucuzá Deixa um tempinho Depois lava E coloca no fogo Pra cozinhar com feijão Vocês entenderam? Se vocês não entendem Vocês vão ver Eu vou gravando Mas enfim Eu vou lá no espé de caju agora Tem o espé de caju lá embaixo Vão dormir Eles estão ali pra baixo Só que eu não vou lá agora não Eu vou olhar aquele pé ali Que eu mostrei pra vocês ali E vou olhar outros Tá certo? Eu vou lá agora No espé de caju Ih, gente Como ficou ali Tô sozinha Na tranquilidade de Jesus Né? Já é 8h21 A gente saiu da casa Era quase 8h E... Olha que céu lindo Minha gente Minha gente Que coisa mais perfeita Olha Aí Eu vou lá no pé de caju Pegar uma sacola Colocar essa caju Vou levar pra casa Ficar juntando muito castanho Ó, gente Que mais mais linda Vamos ver se eu consigo gravar pra vocês Consegui chegar perto O passarinho Comer no caju Tá vendo o vídeo? Que coisa mais linda Ó, minha gente Olha Não dá certeza pra ver no vídeo não Vou passar por aqui, ó Bem pleno comendo o caju Fui-se embora Só não sei que passarinho é esse Eu não tenho a montanha Ó Peguei um caju Esse caju ele é bonito E gostoso Muito gostoso É bem docinho Aí eu vou comer os cajus E vou olhar os outros Pés de caju E Só vou gravar pra vocês agora Quando eu voltar, gente Não é sério Não é contra isso Não é aqui, ó Gente, eu nem ia gravar pra vocês não Mas eu vou gravar Eu vou deixar o celular Vem Ó Tô comendo caju E aqui Pera aí Vou limpar essa câmera Não dourou Aí aqui, gente Tem um vizinho Colega da gente, né Que lá na casa dele Diz que tem uns pés de caju Aí ele disse que podia apanhar a castanha lá Aí eu vou lamar lá Ela agora Apenhar as castanhas de lá E caju também Um doce de saque A Aninha gravou pra vocês Um dia desse Um doce de caju É aqui, mãe, ó É gostoso demais Um pão Dá até água na boca, gente Mas enfim É bem ali a casa dele Subindo aqui Pertinho, sabe? Dá pra ir de boca, Aninha Lá vai mais eu E eu vou gravando aí pra vocês Tá certo, gente? Bora que bora Acabei de passar por ele ali Ele disse que ia na casa da filha dele E disse que podia ir pegar as castanhas Então eu vou lá Tô cansada Só de me enviar a subida Vou mostrar pra vocês Lindo Tem esse caminho que sobe Tem esse que sobe E tem esse aqui A casa dele é subindo Nesse aqui, ó Lá em cima Já ganhei pra vocês Uma vez aqui, já Subindo mais lá É Uma subidinha não é muito Longe, nem muito alto Mas cansativa E quando você sobe lá em cima A vista é linda Vou mostrar pra vocês Eu vou buscar caju Castanha Já cheguei Depois eu mostro Minha tá descascando coco Lembrando que o coco já é daqui Viu, gente? Hum? Desse pé, ó Já tem uns novinho Aí pra ele tá ali descascando Mas se ela tá comendo manga Já tá de vez E já tá aqui comendo coco Só que tá novinho, ó Mas é muito bom Esse baguinho assim Novinho Vou beber meu remédio E aqui as castanhas Que eu achei com caju Olha, gente Como é lindo o caju, ó Esse é de um pé E esse é de outro Muito gostei dos caleiros Já comi, ó Delícia Tô encaixando E ainda tem mascando Pra eu caçar Mais uns peados Pra mim, olha lá Que eu vou lá Depois, minha gente Encaixando até no bolso Já tá aqui, ó Água com gosto de gasolina É bom que fica Que nem um foguete Ó, gente Também já botou arroz no fogo Aí a gente pique As mangas já é daqui Viu, ó Olha E aqui minha rabotou Foi pra cozinhar Foi, bicho Tá de molho, gente Quente não, diabo Ó Aí Por aqui Minha gente Agora eu vou lavar a casa Né? Tô enchendo a bacia Eu vou Pegar a bacia Tô enchendo a bacia Que aqui não tem balde Aí eu vou na bacia Pra poder lavar Tá enchendo a bicha Aí eu vou lavar ela O bom de lavar essa casa É porque ela não tem móvel Gente, é só jogar água Não tem que estar tirando as coisas do meio Vem, Laila Aí eu vou pegar o sabão Vou jogar ali E vou começar a lavar ela Aqui, mãe, já escorreu O mucuzé Essas bolinhas Estão em branca dentro É sal Entendeu? Então já escorreu A água tá aqui, ó Agora eu vou colocar a colorau Pro meio do reino Blá, blá, blá Pra cozinhar o milho E aqui o arroz Acabou de ficar pronto Eu vou lavar a casa Agora é o tempo mais ou menos Que o almoço Chega perto de ficar pronto Né, gente? Porque pronto não fica Ainda tem que cozinhar o feijão Que não dá pra cozinhar Tudo junto que queima Depois o milho Não, primeiro o milho Depois o feijão Aí depois tempera Olha, gente Eu tô jogando em água Vem me ajudar, ó Pois é Deixa o Lucas ali Com o Maciel E vem me ajudar Aí Vamos trocar Aí eu joguei água ali No quartinho do sério Joguei aqui no quarto de mãe, ó E a trajetória Pra poder Conseguir jogar água na casa Porque, gente Não tem baldo Um baldo pra vender com ele E o outro Vai devolver pro outro sítio A gente pega água Nesse barcinho Desse tamanzinho De sorvete E sai jogando na casa, ó E é assim Que nós estamos jogando na casa Ela fica feliz E José anda mais pai, minha gente José não deixa o pé do pai, não Viu? Louco pro pai Deixa não Aí anda mais ele Nós estamos aqui Nós três aqui na luta da casa Que luta bem plena ali O macião Tá lavada, tá lavada Da casa, gente Limpinha O Luquinha tá ali dormindo E a casa tá limpinha Limpinha, limpinha Até é seca Eu vou ficar com essa mascadinha Vai brincar lá fora? Já que eu sei mascar Eu vou entrar em algum lugar E vou mostrar pra vocês O mucuzá agora O mucuzá, minha gente Não dá pra ver não Porque ela vai dar a fumaçada Olha Olha o cheiro, olha Vai tá gastando a linda Ele tá Tendo ligar Ele tá derramando Aí vai temperar o mucuzá agora, gente Ó, gente O mucuzá foi temperado Olha que coisa linda Tá bom Aí eu tava partindo os temperos Doce piquis, olha Lindo, né, diva? Tá bom Deixa eu laujar E aí eu partindo os temperos, minha gente Olha, eu dei um corte no dedo ontem Aí, ó E hoje eu tava partindo a cebola Eu fui mesmo em riba Até agora tá ardendo, olha Ah, Maria Aí aqui tá As castanhas que eu achei, gente Achei essas E essas aqui, olha Já, já a gente vai almoçar Já é 11 horas, já O arroz também já tá pronto, ó Tá só um jeito de a gente almoçar agora E a gente tá ali atrás de pé Pra descascar coco Ali, ó Vou comer um coquinho agora A gente só vê a casca de coco nos cantos, ó E o povo Aí, nós tamo aqui Ui, o celular ia cair Aqui ela tá só no jeito, ó De abrir pra comer A rocha Ó, gente, ó Como tá o mucuzá Olha Olha na ela Tá logo aí na panela Que já tá assim Olha o piquinho, ó Olha Olha Aí eu coloquei mais um pouquinho de água, viu Pra quem não quiser saber Que ele tava apregando já no fundo Vocês creram Eu botei mais um pouquinho de água Por isso que o caldo ainda não tá tão grosso Mas ele não pode sujar É Vamos fazer mais um pouquinho É É, uma delícia, ó Não, vamos curtir essa peixe aqui de água Aí eu vou deixar cruzar mais um pouquinho, gente Vou já colocar pro menino Pra esfriar É É, e vou comer também Aliás, vou esperar pra comer depois Mas eu vou comer agora Tem até cebola saindo da panela Ó, meu gente Todo mundo já almoçou O meu pai tá brincando, ó O pai saiu E Você acredita, gente? Vamos precisar todo o meu almoço Caramba Ei Isso acontece O mais vai acontecer hoje A gente tá aqui Ei, nós já vamos Vai pegar a chinela, Zé A gente vai ter um banho de banho agora, meu gente Aqui, ó A gente tá ali esperando, ó Porque a caixa tá ligada Pra encher aí Ó Um tadinho que usar Sobrou arroz ainda, ó Mas a gente tem mucosal Aliás Tem uns arroz Se não tem mais, é mucosal Aí nós vamos tomar um banho de bica O sol tá lastrando nos coros Aí eu não vou gravar pra vocês Mas é uma bica A gente sempre grava tomando banho lá Eu vou deixar o celular aqui Que eu não vou levar roupa Entendeu? Eu vou deixar o celular aí Que eu não vou levar roupa Eu só vou trocar de roupa quando eu chegar Eu não vou levar o celular pra não molhar O ruim que eu tô vendo a festa ali, ó Mas macia Tomei banho Coisa gostosa Olha o cabelo, ó Só o fuá aqui, amassado Olha o rabinho, a trava E milbinho Bem pouquinho Aí, ó Eu tirei a roupa Estou fechida de mãe Pra acordar assim Que eu tô sem sujeita Eu fico sem paciência Mas enfim Aí, ó O ruim pegaram o peixe Peguei duas fanta E uma porção de saguado Tem saguado, gente? Peraí, tá? Ó Vem assim Porque ele é coxinha e pastel Certo? Aí eu vou comer Ó O pastelzinho E a coxinha Aí eu peguei o O gelando Tá quase dividindo Pra as crianças Assim, pra mim Então agora eu vou comer Vai retirar a macaxeira Pra fazer aquela macaxeira Com aqueles melzinhos E eu vou gravando pra vocês Certo? Então vamos comer agora, minha gente A roupa tá ali, ó Pra secar Eu vou lá E eu vou lá E mãe Ela desceu lá Pra macaxeira E eu vou lá Gente, a terra daqui É extremamente dura Olha essa jaca Que perda Essa jaca, minha gente É um formato bem estranho Olha Tem lá ali Essas jacas Elas são pequenas Isso aí, mãe Já foi, ó Tem que acho que eu tô lá Em todo canto Mãe já foi E eu Vou descendo agora Bebendo minha Minha coisa Minha fanta Bem geladinha, gente Olha Muito boa Aí lá também Desce de ladinha Sabinha Só tem a fanta E coca Gente, eu não gosto de coca Hum Como eu tô falando? Aí eu Peguei duas dessas Aí Sim, como eu tava falando A terra daqui É extremamente dura Até molhada É dura, dura, dura Imagem de seca Horrível de você Cavar muito duro Muito duro mesmo Vamos ver como é que Vai cavar É dura, velho Dura mesmo, gente Dura demais A mãe tá ali cavando Com uma faca Duro Não tem nada Não tem nada Aí Ó, o pai cercou aqui Gente, todinha Ó É onde tá a macaxeira Que parece que a vaca Não pode comer macaxeira não Né, Diva? Morre Morre se comer macaxeira A vaca, não é? É Ico É por isso que o pai cercou A mãe tá ali na luta Minha gente Pra conseguir, ó É Tirar a macaxeira Né, ó Pra ajudar Meu Deus Nem mexe a terra Olha Muito duro Meu Deus Vai ajudar ela Ai, minha gente, ó Já tão achando as macaxeiras Olha o tamanho da raiz Olha Ei, macaxeira A raiz, não A macaxeira não era pra ser a raiz, não Né, era? Não era o quê? Não sei Era, mas não era pra ser a raiz, não É estranho A raiz A macaxeira que a gente come Ser a raiz Acho estranho Mas enfim Olha ali Mãe tá chorando Mãe tirando é enorme, gente Ó, rio de calar Você foi que eu me lembrei disso? Hum É aquele programa da Globo Que mostra a raiz do Amazonas Hum, quando fala da Amazonas Que eu tava lá Jato, como é duro É Tá, tirando aí Puxando aí O pé nem se mexe E é porque assim que você começa a cavar A macaxeira sai pra arriba da terra Né, de lá A macaxeira é bem rasinha Mas assim que você, ó Coisa Começa a cavar Ó, aparece Mas E eu agarrando na malícia É Essas malícia Eu passava nessas malícia aqui Só pra ter espinho Pra eu poder tirar dos pés É E agora? Agora eu corro com medo Mas eu juro pra vocês que eu passava Não tem pra pegar meus pés Ó, essas folhinhas Se a pessoa triscar Ela se fecha É porque as bolhas estão fechadas É Nós brincarmos Dizia Malícia também morreu Aí juraram que ela só ficava murcha Porque a mãe tinha morrido Mas muito tempo depois Foi que eu descobri que era mentira A porra era Triscar Aí foi dizer Malícia também morreu Sendo que era mentira Juraram que ela ficava murcha Porque a gente dizia isso Tem raiz, ó A raiz é bem facinho de achar Mas é dura Pra arrancar É, achar é fácil Agora arrancar é outra história, né? A mãe puxou Puxou o pé E conseguiu quebrar o pé Mas ainda a macaxeira não vinha A macaxeira ficou aí, ó Meu Deus Deixa a garra Nem moiga Nem se mexe Quebra, mas não sai inteira Tem que cavar até embaixo É que nem vem aquele Ó, sai não É, gente Tem que tirar isso Aí, ó Duas aí, ó E aí, só me gringando E a terra ainda tá meio molhada, ó Dá chuva Por isso que tá a dor Vai tirar, não deu certo mais, ó Ó, gente, a água tá fervendo já pra cozinhar a macaxeira Uma etapa Cara de mãe De puxar ainda não saiu todo A gente vai comer um pedaço de macaxeira Diva diz que é melhor não comer nada Né, Diva? Não, nesse mundo todo tem que ter trabalho É Tem que trabalhar pra ganhar, né, Diva? É Aí, ó Ai O importante é que arranquei, hein? O pedacinho que eu tirei foi esse Que botou no fogo, ó A única que eu tirei, ó Não conhece não A minha foi grande Foi Foi uma meia grande Não sei se foi ela Ficou faltando até um pedacinho Foi uma dessas Cadê a macaxeira atrás? Você que ficou lá, hein? Ficou não E o sol lastrando nos coros A gente pisa o pé no chão Chega a gente sarro piada, minha gente Que tá quente demais Aí eu vou descansar um pouquinho agora ali com mim Esperar a macaxeira cozinhar Eles tão ali, ó Brincando ou brigando Eu não sei Eles tão ali, ó Minha gente Estamos formando a rodeirinha aqui Arredor da panela Maravilhinha, maravilhinha Vamos comer macaxeira com mel, ó Tá quente, Otá Tá quente Ó o melzinho Como é que é feito o mel? O mel, Luquinha, tá dormindo ali, ó Junto O mel é açúcar E um pouquinho de água Aí sai esse melzinho Quanto mais você cozinha Mais fica mais escuro O mel, ó Tá assim Caramelo Caramelo Caramelo